Nós estamos com os soldados indo para uma batalha. Nessa batalha queremos sair campeão. Deus, que tudo seja o ponto do direito ou o contrário. Pai nosso que está nos céus. Santo Ricardo, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assina a terra como nos céus. Como o nosso de cada dia nos aeus. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos atendem. Não deixe de sair dessa ação. Não deixe de ir para nós. Amém. É a nossa primeira viagem para fora do Estado. A primeira vez que a gente está indo. Toda vez que eu falo, ganhei o peito. E me emociono. Alguma vez que ela acontece. O que é isso? E me emociono. A segunda vez que eu falo, ganhei os seus amigos. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Bem satisfeitos, que a geração é isso. 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 Bem satisfeitos. Bem satisfeitos. Bem satisfeitos, que a geração é isso. Bem satisfeitos. E aí Bem satisfeitos. 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 Com o saldo. Que que é de uva? Que que é de uva? Que que é de uva? Cadê? É isso, meu Deus, já é a terceira vez que leva e pega no plato na fila da comida. Olha a galera, esquece que depois eu comendo um escovo. É isso, entenda. Obrigado. E as intenções dessa vez, eu acho. Não perde nada, não perde nada. Não perde nada, não perde os canos da pessoa, que existe. É, pô. Tive esse momento. Não perde nada, não perde nada. Não perde nada. É uma orgulha. Pode repetir. Vai aqui, ele tá aqui. Eu não sei que ele não, não sei. É, como é o nome dele, meu Deus. E Santana? E Santana? Como é que a riaga? Falar uma corra especial ali. Fazer fazer seus cuidados. Olha a minha irmã lá, a vida, ó. Ah! Aí é só que ele tá um. Vamos falar no pé de boas. Pode fazer a minha bebida. Pode fazer a minha bebida. Vai lá, não é? Vai lá. Falar mal. Iam, eu. Obrigado.